O diretor-presidente da TV Cidade Verde, Jesus Elias Tájira Filho, a convite do deputado federal Osmar Júnior do PCdoB, esteve em Brasília, em audiência com o ministro do esporte, Orlando Silva. No encontro, o diretor-presidente da emissora apresentou o projeto Olimpiaui. Olimpiaui é um evento que visa mobilizar as modalidades esportivas olímpicas no estado do Piauí. Os nossos jovens, as nossas crianças, que já estão mobilizadas, Terezina já vive um clima pré-Olimpiaui. Essa iniciativa da TV Cidade Verde, de fazer o Olimpiaui, é uma coisa muito positiva para fazer das Olimpíadas, que é um evento que vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, para que ele seja também um evento nacional, um evento do país. É um momento também para fazer com que a prática do esporte, ela seja ampliada, que se gere oportunidades à nossa juventude e a todos que possam praticar o esporte. O ministro ficou entusiasmado com o que viu, parabenizou a iniciativa da TV Cidade Verde e ainda revelou que o Olimpiaui é um exemplo a ser seguido. O projeto é extraordinário. O Olimpiaui é um exemplo para o Brasil de motivação de empresas para estimular a atividade física, o esporte, o lazer, a recreação, mas também para estimular a autoestima da nossa juventude. O Olimpiaui, eu espero que inspire outros estados para que nós possamos chegar em 2016 celebrando uma grande delegação, uma delegação competitiva, mas sobretudo estimulando que mais jovens tenham no esporte uma forma saudável de ocupar seu tempo livre. Eu fiquei muito feliz. Na oportunidade, o presidente da emissora também convidou o gestor federal para participar de todo o evento e principalmente da solenidade de abertura. O Olimpiaui acontece em Teresina entre os dias 4 e 12 de junho. Serão 13 modalidades esportivas. O evento é uma mola forte que vai impulsionar os jovens atletas para competirem nas Olimpíadas 2016. Nós seremos parceiros no Piauí. O prazer é curto, mas nós vamos trabalhar para formar uma parceria com os empreendedores, os patrocinadores, os promotores. E nós queremos nos próximos anos ter uma participação mais ativa e levar esse exemplo para outros estados do Nordeste e do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.